O que é isso? Música Quantos quilos vamos pegar agora? Agora é os 18 18 papai E aí Eu quero é mais E aí galera Bom dia, tudo bem? Último dia de pescaria Agora aqui no rio Paranaita Na pousada recanto da natureza Amigo Mauro aí Também damos um big fish, né? Então A gente vai finalizar a pescaria aqui A gente tá mais ou menos uma hora e meia de alta floresta É o local mais próximo de pesca aqui Então a gente saiu lá do rio Juruena Voltou E tá aqui nesse lugar lindo aí, ó Amanhecendo o dia, umas sete e meia agora Nós vamos descer de encontro ao Teres Pires Procurando aí os peixes das emoções Aqui é um tucuna bonito Maninha Mauro, o peixe é teu, tá? Recanto da natureza, gurizada Aqui o Mauro traz Levanta o peixe Pra você pegar Rebojou na isca do Mauro O frog que tava usando na hora Tava, né Mauro? Tava O frog E aí o Mauro levantou Eu falei, vou cobrir teu arremesso Ele arremessou de novo Rebojou E entrou na Sará Sará 120 Tá aí um belo tucuna já Peixinho Muito esportivo Até a gente achou que era um trairão Mas é um bom tucuna Pegou por baixo E por Pela boca Esse dificilmente Se perde Aí só falta uma Pra livrar ele Beleza, aí ó Sará Sará 120 Isca grande Tá dando resultado Aí ó É o tucuna Vamos fazer a soltura dele Coloração bem amarelada As barbatanas azuis Lindo, lindo, lindo peixe Vamos soltar ele Vai por baixo Vai por baixo Vai por baixo Vai por baixo Valeu galera Amazon Big Fish Gustavo Obrigado Mauro, obrigado Recanto da natureza Vamos lá Vamos atrás de mais Eu acho que é Ah, Mato Grosso E eu vou te falar Com o que ele tá pescando Ele tá pescando com um frog Com um chumbo Lá embaixo Trairão No frog No fundo Eu nunca vi isso na minha vida O cara é o cara Nós estamos faz meia hora Batendo nisso Ao redor da pedra E não pega Aí ó É brincadeira Não, vocês vão ver Com um frog, velho E aí Mauro Como é que é essa técnica aí Que tu inventou agora Essa aí é Não, eu não acredito Vai lá Beleza, valeu já Não, não Mostra Mostra essa técnica Só virou do avesso Já viram o frog virado do avesso? Já viram o frog virado do avesso? Aí ó E o Mauro falou assim pra mim O frog afunda? Ah não Mas se botar um chumbinho E tal Ele vai Aí ele foi lá Sentou no barco Fez a técnica do frog com chumba aí Essa é a primeira vez Olha a técnica ninja Do Mauro aí O dono da propriedade Aí ó Uma chumbada e um frog Não, não Essa eu tenho que te dar os parabéns Nunca vi disso na minha vida Nunca vi disso na minha vida Bateu primeiro Iê, 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 iê Iê, 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 iê Ih, iê, iê Ah, se ele se bater Ele sai Olha a mão, Gabi Isso, obrigado Aí, saiu Bateu primeiro Vou tirar ele, tá? Aí, ó Calma, querido Não se bate Aí, ó Pequenininho Não sei se é o mesmo Mas enfim Bateu na sarassará de cara Meti em cima A Queen holográfica Vim fazendo No trabalho do stick Brincadeira aí, ó Veio na Queen Importante sempre cobrir a isca Quando bate na superfície e não volta Cobri com a meia água Que normalmente O bichinho não aguenta Aí, ó Calma, querido Mais um Paranaita Vamos lá, vamos andar pra vida Bora Valeu Vamos lá, vamos andar pra vida Tá na boca Ó, ó De novo, ó Ó No Frog Acabei de lançar uma nova isca no mercado Ai, não dá pra acreditar, cara Um Frog Uma chumbada na cabeça, cara Não, olha Ai, Mauro Tu me quebra Tu me aleja Tu acaba com todas as marcas de pesca, assim Os caras fazem isca E projetam E vai Ai, cara Olha aí, gurizada Foi assim que eu quebrei a outra vara Vamos cuidar pra não quebrar essa Peguei o Tucuna Tucuna No Jig Recolhendo, rapaz Essa eu não esperava, hein Esse Eu não esperava Calma, garoto Calma, querido Aí, galera, ó Tucuninha Deu no meio do Jig Na recolhida, rapaz Se eu posso com um negócio desse Tá aí, ó Acho bonito demais É impossível, rapaz Trairão, gurizada Trairão no Frog com chumbo O homem é tentado na técnica do trairão com chumbo Ah, estourou Uh, levou o Frog Abriu o Snap Ê, Tucuna Pancada, menino Tava querendo casal? Tá aí o casal, então O homem é bem menor Suja as lentes da câmera Aí, ó Oi, galera Também no recanto Recanto da natureza O Gustavo Da operação Amazon Big Fish Que trouxe a gente pra cá Demos a sorte de acertar aí um dublê De Tucunaré Beleza? Vamos fazer a soltura dos bichão Vamos bater uma foto primeiro E a gente já vai soltar eles Vamos mandar os dois Tucuna pra vida aí, galera Preservar aqui, ó Na operação Recanto da natureza Aqui é tudo Sempre preservado Vamos soltar os dois Como diz o Gustavo Quem sabe eles formem um casal Apesar que são dois machos A gente não tem Preconceito com nada Hoje em dia vale tudo, né? Vai Vai, queridão É livre Se quiser Foi Valeu, Gustavão Obrigado, tá? Vamos lá Amazon Big Fish Aí, ó Essa cachorra Aí, ó Peixinho lindo Olha aí, ó Botou o giga, ó Já soltou, ó Olha aí Já soltou Olha os dentes desse bicho Coisa linda Bom Vamos já soltar ela O giga já tá solto, ó Todo o material, ó Todo o dente dela aqui, ó Porque esse líder aqui Provavelmente já Já foi Ó Todo puído aqui, ó A gente vai conseguir tirar aqui Pra liberar esse peixe Vamos lá Vou mandar ali Ai, 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 foi Boca, foi tudo Ah, levou o boca? Foi, foi com o meu boca Putz Não sabia que uma hora ou outra Ele ia estourar Foi junto? A cordinha arrebentou? Aham Acho que arrebentou porque saiu da minha mão Foda que o peixe vai ficar com esse boca na boca agora Tava tirando o giga da boca dele Acontece aí Acontece aí, ó Cagadas Nossa, não deu tempo de pegar Bom A minha primeira cachorra já é uma cachorra que tá com piercing É um negócio gigante, né, amor? Merda Nossa Faz parte Olha aí, ó Um gig de pena, ó Uma briguinha com uma cachorra pequenininha, ó Já arregaço com tudo Vamos lá Bom, galera Finalizando Mais uma expedição do canal Solto Fishing Brasil Estamos aqui no recanto da natureza Vocês já viram pescaria aqui ontem Hoje é o último dia A gente tá arrumando as tralhas E nos despedindo desse lugar muito bom Um lugar tranquilo, calmo Nas margens do rio Paranaíta Aqui, como vocês podem ver, tem uma piscina Um alojamento grande lá Mala de lazer com sinuca Churrasqueira Pra quem quiser fazer alguma coisa E um lugar muito tranquilo Então você pode, inclusive, vir com a família aqui Você agenda com o Gustavo Fica aqui com a família Pesca O pessoal fica se divertindo aqui Aproveita a estrutura do local Vamos passar lá dentro agora Quero mostrar pra vocês os quartos Pra vocês terem uma referência também De como é aqui Como a gente já mostrou na outra pousada Vamos lá Quatro quartos aqui Mais um alojamento lá Que é grande Redinha A varanda Que você acorda de manhã As passarinhas estão tudo por aí Tranquilidade Calma Tem o Gustavo arrumando as coisas Mas normalmente ele não tá aí Pra atrapalhar vocês E aqui um quarto, ó Vou voltar pra mostrar pra vocês Então Você pode escolher um quarto com beliche Pra três ou quatro pessoas Pra três ou quatro pessoas Aqui o camarão de casal Ar-condicionado Banheiro próprio de cada quarto Água quente Tudo certinho Então um ambiente bem tranquilo Bem confortável Pra vocês que vão vir pescar Com o Gustavo aí Esse é o tipo de estrutura que ele tem aqui pra oferecer pra vocês Então com o Amazon Big Fish Você pode escolher Telespires Paranaita E você pode escolher também o Juruena Beleza? Fechamos a nossa expedição Agora é arrumar as coisas Pegar o avião e partir o caso Valeu!